E aí turma, Joon Joon aqui na área, vou continuar aqui matando as Valkyrias, né, aqui para a próxima, já deixa aí o like, comenta aí se você está gostando dos vídeos, e se inscreva aí para estar acompanhando os próximos vídeos, valeu pessoal, vamos pro fight! Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!